Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy S23. E como vocês sabem, em todos os vídeos que a gente traz aqui pra vocês, a gente sempre usa, testa os celulares pra trazer a realidade pra vocês. Porque não é todo ano que a gente troca de celular. E também a maioria das pessoas esperam até chegar o final do ano pra comprar um celular novo. Porque aí o preço vai tá bem melhor, por causa dessas ofertas de final de ano, Black Friday, que vocês já sabem. Enfim, eu usei o Galaxy S23 uma semana no meu dia a dia. Pra mim ver e analisar o custo-benefício. Vamos começar por uma das coisas que eu mais usei nessa semana. Que com certeza foi o modo 10. O S23, ele é muito completo em todos os aspectos. E esse modo 10, basicamente, eu comprei o S23 e ganhei um PC. Sabe quanto que é pra você montar um PC bom, com mais ou menos a mesma potência do S23? É mais ou menos uns 15 a 20 mil reais. Olha só esse modo 10. Na prática, eu tô aqui na sala do estúdio, do nosso estúdio aqui. E olha só que legal. Basicamente, eu conectando o modo 10 no nosso S23, na nossa TV, a gente consegue ter um PC. A data, as horas, Wi-Fi, tudo igual a um PC. Você pode usar a tela do seu S23 como um mouse. Ou também, ao mesmo tempo, você usar o seu S23 enquanto ele tá sendo usado como um PC também. Então, gente, vocês imaginam as milhares de possibilidades. Além de você poder fazer uma apresentação no seu trabalho. Ou, sei lá, poder fazer muitas coisas. Conectar, por exemplo, em um monitor, pegar um teclado e um mouse e trabalhar apenas utilizando o processador do seu celular. Ou até mesmo conectar na televisão, comprar um controle de videogame e ficar jogando com todos os gráficos no máximo. Com uma qualidade absurda, graças ao S23. Então, esse modo 10, pra mim, foi muito útil nessa semana. Mas, não é só isso. O S23, ele também veio com o AI. Que é uma inteligência artificial chique. É uma coisa de rico mesmo, gente. Vocês imaginam. Basicamente, o AI, a inteligência artificial, ela faz muitas coisas por nós. Mas, inclusive, teve uma atualização agora. E, simplesmente, se você quiser escrever um e-mail. Se quiser escrever um e-mail. Simplesmente, você vai dar um roteiro daquilo que você quer falar no e-mail. Se vai ser formal. E a inteligência artificial cria o e-mail pra você. No Samsung, notas. Você entendeu que chique? Você já imaginou você tá conversando com alguém em ligação. Essa pessoa fala inglês. Você fala português e você não entende o inglês. Automaticamente, você ativando o AI. Ele vai, simplesmente, traduzir essa conversa ao vivo. Então, isso é muito legal. E, pra maioria das pessoas, vai ser extremamente útil. Mas, não é só isso. Ele é um celular muito bonito. Ele vem com uma traseira fosca de vidro. O fosco de vidro, na minha opinião, eu acho mais chique do que o espelhado de vidro. Porque ele é mais premium, né? Pelo menos, na minha opinião. A gente tem um conjunto de três câmeras traseiras. E ele não é um celular muito grande. Ele tem 6.1 polegadas. Basicamente, ele é do mesmo tamanho de um iPhone. E eu nunca via ninguém comentando ou reclamando de tamanho de iPhone, tá? Então, o tamanho dele é excelente. Aqui, nós temos o botão power. O botão de volume. Em cima, nós temos um microfone que auxilia em ligações. E aqui, em cima da câmera de selfie, a gente tem uma saída de som. Desse lado de cá, não tem nada. Embaixo, nós temos a entrada pré-carregar, que é o USB-C. A gavetinha para os chips. Microfone. E mais uma saída de som. No total, deu duas saídas de som. Significa que a gente tem o áudio estéreo, né? Que é a melhor qualidade sonora possível. E faz diferença a hora que você assiste, a hora que você joga. Com uma qualidade de som mais top. Então, isso é bom. Nós temos aqui impressão de digital na tela. E é uma tela excelente. Ó, já aparecem as fotinhos que eu fiquei tirando. E assim, gente. A tecnologia que a gente tem é AMOLED. Para a galera que é mais ligadona em tecnologia, já sabe como é que funciona. Mas, para quem ainda não sabe, eu vou explicar. Basicamente, a tela AMOLED, ela te oferece muitas coisas. E entre essas coisas, ela te oferece economia de bateria. Basicamente, mesmo que você esteja mexendo no seu celular, sua bateria vai estar sendo economizada por ter uma tela AMOLED. Você já imaginou que chique? E que bom seria se todas as telas fossem assim? Basicamente, dentro da tela AMOLED, a gente tem várias luzinhas. Dentro da tela inteira, é cheio de mini luzinhas bem pequenininhas. Essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Então, quando uma luzinha acende de um lado da nossa tela, outra luzinha do outro lado, fica apagada ao mesmo tempo. E as luzinhas que estão apagadas, são as partes da nossa tela na cor preta. Então, se você estiver assistindo, jogando, qualquer parte da sua tela na cor preta, vai estar desligado. Por exemplo, toda a minha tela está acesa. Mas, em volta do ícone desse aplicativo aqui, onde está preto, está apagado e não está consumindo bateria. Então, a tela AMOLED, além disso, ela te oferece a melhor qualidade de imagem possível. A mesma qualidade de imagem, inclusive, que a gente tem nos tops de linha. E agora, no final do ano, o custo-benefício dele triplicou. Porque, simplesmente, ele está custando bem mais barato. Ele estava custando, aí na casa, dos R$2.900, R$3.100. Só que, agora, ele atingiu o seu menor preço. Chegando a custar R$2.700 no Mercado Livre. Que foi onde eu comprei o meu. Inclusive, a Samsung está vendendo oficialmente dentro do Mercado Livre. E eu vou deixar o link aí na descrição para você poder também pagar barato, assim como eu, e comprar do mesmo lugar que eu comprei. Podendo pagar mais barato do que todo mundo. Ó, vamos dizer que é esse vídeo aqui que a gente está assistindo. O que você vai fazer para achar o link na descrição? Você vai clicar aqui em mais, embaixo do título. E aqui vão estar os links da descrição. Do mesmo lugar que eu comprei o meu. Gente, não sei por quanto tempo que ele vai continuar com esse mesmo preço. Pode dar a louca na Samsung e ela voltar a cobrar R$3.500. Porque vocês viram que aqui o negócio é bom. O negócio aqui é xíc. Gente, quando o assunto é processador, o negócio aqui está sensacional. Sabe por quê? Porque, simplesmente, nessa semana, eu testei e eu usei um celular bom de verdade. Porque a gente sempre está trazendo vídeos para vocês. E a maioria das vezes a gente testa celulares mais em conta, né? Celulares aí de R$1.000,00, de R$900,00. E eu senti uma diferença gigantesca comparando outros celulares que eu testo com o S23. Porque, gente, você já imaginou você poder jogar todos os jogos com tudo no máximo? Simplesmente todos os jogos. Não só o Call of Duty, não só o Free Fire e Max, mas qualquer jogo você joga no máximo. Isso já é um ponto que você fica, gente, o negócio aí é diferente mesmo, né? E você sabe qual o celular que tem a mesma potência do Galaxy S23? Pra você ter uma ideia, ele é mais potente do que o próprio iPhone 15. E sabe o que ele também tem que o iPhone 15 não tem? Ele tem uma tela gamer de 120 Hz de taxa de atualização. Agora, você vai e me fala que por R$2.700,00 o custo-benefício não está grande? Está gigantesco! E olha só, eu abri o Call of Duty. Foi um dos jogos que eu mais joguei nessa semana. E olha só, aqui a gente joga com tudo no máximo e temos até uma opção ultra em taxa de quadros. Essa opção ultra em taxa de quadros não tem disponível nem mesmo no iPhone 15, tá? Que hoje está sendo vendido por uma paulada. Você encontra ele mais ou menos aí por uns R$5.500,00. Então, está um absurdo, né? E o S23 já tem uma potência maior de processador. Outra coisa que eu analisei, ele não esquenta. Não tem problema com superaquecimento. Claro, o processador que a gente tem aqui, ele é da Qualcomm, o Snapdragon. Então, processadores da Snapdragon nunca deram dor de cabeça, né? Porque sempre são otimizados e tudo mais e não tem problema com aquecimento. O processador é da Qualcomm Snapdragon 8 geração 2, um dos melhores e mais potentes que você poderia ter agora em 2024. E não esquece não que eu falei que a gente tem uma telinha gamer de 120 Hz, porque isso vai te ajudar muito nos seus jogos, tá? Pela fluidez e velocidade que você vai ter nessa tela. Sem contar, meu bem, que a gente tem aqui uma tela Full HD+. Então, os gráficos são nítidos e claros e a qualidade, ela é absurda. E é claro, a bateria é bem maior do que qualquer outro iPhone. É de 3.900 mAh. Então, você imagina. Com 100%, você usa o dia inteiro. Inclusive, eu também usei o iPhone 15 essa semana, que tem uma bateria grande comparando com outros iPhones. Mas ele perdeu do S23. Pra você ter uma ideia, o iPhone 15 eu consigo usar das 8 da manhã até umas 6 horas da tarde, 5 e meia, com uso contínuo, mexendo sempre e tudo mais. S23 eu já consigo usar das 8 da manhã até umas 11 horas da noite, porque bateria de Android é chique demais. E, gente, vamos lá ver a qualidade das nossas fotos também, porque a gente tem qualidades absurdas. E, ó, se você já tá até agora no vídeo, não é possível que você não tenha se inscrevido e deixado o like aqui pra mim fortalecer, né? Agora, vamos lá ver as fotos. A nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels com sensor da Samsung. Então, o negócio aqui é chique, viu? A gente consegue perceber que a qualidade, ela é absurda. Vamos combinar? É o mesmo conjunto de câmeras do Galaxy S24, inclusive, que hoje tá o dobro do preço do S23, tá? Fala a verdade, se nós não fica até mais bonita com uma câmera boa? Fica chique demais. Nós temos lente grande-angular também, de 12.2 megapixels, uma lente telephoto de 10 e a câmera de selfie com 12. Então, é um conjunto de câmeras elaboradíssimo. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas câmeras? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião. E vocês viram que é um celular completo, claro que também carrega por indução, que é aquele carregador chique, que você só coloca em cima e já carrega. Claro que ele é resistente à água, com a máxima proteção, que é o IP68. E é claro que ele vem com o NFC pra você fazer pagamentos por aproximação. Então, ele é um top de linha, camuflado, com precinho aí de intermediário. O negócio é você não perder tempo, não já garantir, assim como eu. E é claro que não vou ficar só uma semana usando ele, vou usar como meu celular principal também, porque eu gostei, foi demais. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal também. E ó, comenta aí o que você achou e qual é o seu celular e quanto que você pagou nele, porque eu quero saber.